O que é isso que você não consegue? Pode ficar, Carlos. Está do outro lado, né? Não está se merecendo não. Não tem um parede. Ele vai abrir, ele vai abrir o tempo pra todo mundo. Ele está fazendo um bom de aula. Pode ser aquele posto pra tudo ir na internet. Aonde está, vai ficar o recorte. É isso. Você vai adicionar pra um tempo de caralho. É que não é verdade. Você faz um projeto que se trava. A vida não vale nada. Não, não. Correu na praia. Correu na praia. Não, não, não. Não, não. Vai ficar aí. Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Vamos acabar vendo mais. Beleza? Isso. Gostou, né? É, eu vou agarrar em mim.